Vai jogar com o número 61, Girão, com o número 4, Ricardo Figueira, o número 5, Cláudio Filho, o número 6, Tabana Balos, o número 7, Tomás Bureira, o número 16, João Pinto, o número 18, Daniel Oliveira, o número 22, André Centeno, o número 44, Luís Viana e o número 91, José Macedo. Do Braga com Diogo Almeida, Rodrigo Souza, Ângelo Fernandes, Márcio Rodrigues e Rubens Souza. Já por parte do Sporting com Girão. Cláudio Filho, Tabana Balos, João Pinto e André Centeno. São estes os 5 iniciais, os 5 iniciais deste encontro. E sim o Braga. Rubens Souza, Márcio, Rodrigues Souza, agora a perder, tenta ficar, não consegue, o Sporting pode levar para Igor, o Sporting pode marcar, remate ao gol. É o gol do Sporting a André Centeno. a fazer o primeiro da noite e para o Sporting. O primeiro da noite para o Sporting André Centeno. A aproveitar ali o erro clamoroso por parte da formação do Braga. Ainda não foi dada agora sim, Cláudio arrancou para a bola, vai marcar, defende Diogo. A defender Diogo. A bola a vir ainda ter com Ricardo Figueira. Sebana Balos, João Pinto, João Pinto, ainda João Pinto, a simular João Pinto, a deixar para Ricardo Figueira para marcar o Sporting. É o golo do Sporting, Cláudio Filho a marcar. Cláudio Filho a marcar o segundo para o Sporting. Cláudio Filho a marcar o segundo e é para o Sporting. A aproveitar mais uma vez a desatenção da equipa do Braga. Ainda a equipa do Braga. É o golo do Braga. É o golo do Braga. Marca para a equipa do Braga, Ruben Souza a fazer o 2 a 1 para a equipa do Braga. A bola agora vem ter ali com Ricardo Figueira, o remato forte, cá do meio da rua. Fica agora aqui a posse bola para Tiago Jorge. Ainda Tiago, perde a bola, recupera a becas, o remato e o golo do Braga. É o golo do Braga. Becas a marcar o 2 a 1, o 2 a 2, becas a igualar neste momento 2 a 2, becas que não festejou por uma simples razão. Porque o coração hoje está dividido, não é? Hoje o coraçãozinho está dividido. Deixa já ali para Tiago Jorge. Tenta passar a Tiago Jorge à falta, diz o árbitro. E é o quê? Cartão azul para a formação do Sporting. Cartão azul para Ricardo Figueira. Cartão azul para Ricardo Figueira. Golo do Braga. Golo do Braga. Sapo a marcar o Transarrois e a dar a volta ao resultado da equipa do Braga. Consegue tirar os jogos de ficar. Deixa já, pode ser perigoso. Sapo, ainda Sapo para o meio. Pode o Braga marcar o golo. É o golo do Braga. É o golo do Braga. Ruben Salsa a fazer o 4 a 2. Vamos ver. Ricardo Figueira. O árbitro não deu autorização para a marcação do penalti. Agora sim, o remate. Defesa, Diogo. Ainda é o remate. Mais uma defesa, mais outra. Impressionante. Impressionante, Diogo. Impressionante, Diogo. Festa no pavilhão das goadas. É a primeira vitória do Braga nesta temporada, depois de uma derrota no pavilhão da Luz. A vitória. A vitória aqui, frente ao Sporting. Remate, Stefana Bals. Mais um remate, mais uma defesa da Diogo. Defesa da Diogo. Formação do Braga a tentar responder. Não consegue, João Pinto. Ainda João Pinto. Também joga que se farta. E termina o jogo. Termina o jogo no pavilhão das goadas em Braga. Termina o jogo no pavilhão das goadas em Braga. Vitória do Hockey Club Braga por 4 balas a 2.